Começar aqui com a questão emergencial, que foi a notícia aqui do interior do Pará, não necessariamente no Marajó, apesar de próximo aqui, geograficamente, né? Vídeos de chuva causam alagamentos e invadam em casa no interior do Pará aqui, além de deixar a rodovia destruída. Se trata da região do Baixo Tocantins, aqui algumas imagens da destruição, né? Considerando que a gente está no período do inverno amazônico e também, principalmente, na questão das mudanças climáticas. Fecha o olho para essa questão, quem quer? Mas a gente sabe que os impactos estão chegando e o que pode ser feito se os impactos são naturais. Bom, aqui antes de responder, os municípios atingidos aqui na matéria citado, Cametá e Mojú, aqui você tem imagens de casas com objetos sendo destruídos pela água, ruas, alagadas, rodovias. Então, Cametá e Mojú ficam na região do Tocantins, né? Popularmente conhecido como Baixo Tocantins, fica próximo do Marajó. Recentemente, também tivemos casos em Abaitetuba. Também tivemos casos no município de Mojú, que fica nessa mesma região, e uma PA chamada 252 ficou destruída pela força da correnteza. Aqui algumas imagens para ilustrar. Essa matéria de Cametá foi de ontem, mas as previsões e os resultados das chuvas continuam. Aqui temos outras imagens já de Mojú. Eu recebi algumas imagens também de Jambu Açú, que fica a quilombo, no Imojú, né? E também tem menções ao município de Acará, que também fica nessa região. Aqui mais algumas imagens, né? Da área que rompeu a PA. Então, foi muita água e resultado dessas questões ambientais. O que não temos diante de uma questão que não se dá para evitar, de um fato que não se evita, né? Principalmente as políticas que a gente chama de mitigação e adaptação climática. Tanto daquilo de tentar reduzir os danos, quando já acontecem, né? As coisas acabam acontecendo muito tardiamente, né? Então, não temos política de mitigação, não se mitiga rápido. E também adaptação climática, né? Não se previne. Então, o poder público tem responsabilidade, sim, Apesar de desastre natural, de enchente e derivados, não se possa evitar, né? Mas pode amenizar o sofrimento dessas pessoas, né? Geralmente são pessoas mais pobres que acabam sofrendo com isso. Então, esse é um ponto, né? Que eu acho que acende sinal de alerta para a região do Marajó, Só porque Mojú, a Caraca, a Metá, já está muito próximo, né? De Oeiras, Corralinho, a Baí-Tertuba, super próximo também. Então, não está nada distante também, se tivesse, seria preocupante da mesma forma. Essa é a primeira notícia. Vamos lá. Obrigado.